Aproximadamente às 16 horas desta quarta-feira, agentes da Polícia Rodoviária Federal deram ordem de parada em Ariquemes, no quilômetro 519 da BR-364 a um caminhão. Feito uma checagem ao documento do caminhoneiro de 49 anos, a equipe verificou a presença de um mandato de prisão civil decorrente a débitos relacionados à pensão alimentícia. Em Rolim de Moura, uma mulher acaba ficando ferida após se envolver em um acidente de trânsito. O acidente aconteceu no centro da cidade envolvendo uma motoneta Honda Bis e uma motocicleta Honda NX Bross. De acordo com as informações, os veículos trafegavam pela rua Rio Madeira e o motociclista da Bross, ao tentar uma conversão à esquerda para adentrar a avenida 25 de agosto, supostamente foi atingido pela motoneta Honda Bis, que seguia logo atrás e que era conduzida por uma mulher. O corpo de bombeiros compareceu ao local e realizou os primeiros atendimentos. Segundo os bombeiros, a mulher sofreu apenas algumas escoriações pelo corpo. No início desta semana, dando continuidade às constantes ações da Polícia Federal em combate a crimes ambientais em Rondônia, foi deflagrada a operação na terra indígena 7 de setembro, entre Cacual e Espigão do Oeste para combater a atividade ilegal de garimpo. Nesta ação, foram destruídas duas partes carregadeiras, cerca de 15 motores responsáveis pela drenagem dos dejetos. Além disso, vários acampamentos também foram destruídos. A Prefeitura de Rolim de Moura, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, já beneficiou com alimentos gratuitos aproximadamente 1.500 famílias cadastradas no Cade Único. Dessa vez, os moradores do bairro Jardim Tropical receberam frutas, verduras, legumes, polpas de frutas e feijão, entre alimentos que são adquiridos pela Organização Popular de Mulheres, por meio do programa PPA. Em Vilena, a juíza Cristian Carla de Almeida Freitas, substituta da terceira vara cível de Vilena, concedeu liminar proibindo a Energiza de cortar a luz na casa de uma mulher de 34 anos que chegou a ter o serviço suspenso, mesmo após apontar indícios de ilegalidades na cobrança. De acordo com informações obtidas pelo site junto à advogada Atlea Rossi, que atua na causa no mês passado, sua cliente recebeu um talão com um aumento de quase 600%. O consumo da mulher, que tem três filhos, e renda de salário mínimo costumava variar entre 190 e 200. A última fatura recebida por ela foi de mais de R$ 1.300. R$ 1.300.